rodada nba começando que saudade disso aqui nossa gabriela está feliz por porque eu estou aqui fazendo rodada nba não é gabriela começa este rodada foi uma coisa muito importante para vocês que o esporte e o basquete são uma coisa maravilhosa porque porque tudo que eu tinha falado você me der bosta nenhuma que gol de state vai sair disparado porque boston vai sair disparado tomamos no orifício sabe porque sabe quem está invicto essa temporada clippers e san antonio spurs foi embora agora o clippers acabou vai embora de andre jordan vai embora porra nenhuma e onde é que está o gol do state e onde é que está o boston e onde é que está o clima é isso aí mas beleza é tão fascinado mas só foi cinco rodadas e você já está zoando eu estou mesmo porque eu gosto de zoar do lado leste sabe quem lidera vem comigo chones 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 guaranagem orlando médio que está liderando e quem achava que olhando médio que está em primeiro em qualquer nem na primeira rodada eu achava que olhando médio que está em primeiro na conferência leste não tinha como a gente tirou um print salva porque eu acho que esse é o último rodada dessa temporada que orlando vai toda a liderança mas antes de começar a rodada eu preciso falar que é muito importante você deixar seu like deixa agora aqui no início que isso fortalece o basquete fortalece chua isso ajuda a propagar muito mais basquete tudo quanto é canto vai aparecer em muitas vezes muito mais vezes no youtube então deixa seu like aqui é serião vai beleza vou dar um resumo do que eu vou falar hoje hoje vai ter game winner pra cacete que foi só o que teve nesses últimos dois dias rockets sixers clivam brooklyn toronto golditeite wizards lakers clippers blazers vamos começar com game winner hilton rockets contra filadélfia filadélfia acredito tanto em vocês e ainda tá calma começou agora a temporada ainda tem muita coisa pra acontecer tá engrenando sem lesão amém mantenha-se sim vai virar tudo tem bid tem o ben simons temos o nosso amigo dario sarit tudo vai dar certo é só tem calma neste jogo fladélfia liderou praticamente a partir do tempo inteiro só que amiguinho quando você tem um cara chamado james harden do outro lado ficou um pouquinho mais complicado e aí vem a importância e experiência cara já tem já alguns anos de liga então ele sabe que no finalzinho é onde você decide o jogo falta dois minutos para acabar o jogo eles tiraram uma diferença de oito pontos faltando seis segundos para o fim filadélfia tinha uma vantagem e estava 104 aceito e dois para o filadélfia mac d'antone se chamou a galerinha foi assim seis segundos vem cá juntou todo mundo todo mundo vai achar que vai passar que o hardeck vai querer decidir esse jogo mas não vai ser o hardeck não viu vai ser o gordon beleza beleza gordon meteu uma bola no game winner uma jogada muito bem trabalhada vem agora só de uma derrota para o memphis que eles tiveram na rodada anterior memphis também tá querendo só fazer gracinha tá só arrancando ali dos gigantes hilton tá com quatro vitórias e uma derrota filadélfia está com uma vitória e quatro derrotas nesse jogo hardeck tem 27 pontos e 13 assistências o gordon ainda foi o cestinha com 29 não deu para os sixers mesmo com 22 pontos de jay redick e 21 do joelho embidi eu acho que o filadélfia tem um bom elenco eles acabaram de construir esse elenco faz dois anos ainda tem que contar com a lesão que teve do embidi teve a lesão do ben simons que foi o cara que eles pegaram temporada passada eu acho que depois que juntar esse elenco dário sarit chegou também temporada passada quando juntar tudo isso cheio do meio pra frente a gente conversa sobre o caminho do filadélfia beleza a compensação rio também era o time que era pra estar no 5 a 0 aí né vou falar bem rápido aqui porque esses times aqui não tem como não falar clívia netz clívia lebron james liderou fez o primeiro triplo duplo da temporada ele liderou o time mesmo perdendo o jogo inteiro no minuto final o clívia ainda tomou a liderança e aí lebron james acontece os caras falam assim a lebron james pipoca e tudo mais no finalzinho do jogo ele ainda teve dois lances livres para empatar errou o primeiro errou propositalmente o segundo para tentar fazer a cesta de 2 pontos não deu e eles perderam o jogo para o netz que ficou 112 a 107 netz é uma surpresinha também tá arrancando de pouco em pouco três vitórias e duas derrotas clívia também tá com três vitórias duas derrotas parabéns d'angelo russell e preciso falar de uma cesta do meio da quadra do spencer foi essa cesta que colocou o brooklyn de novo no jogo e fez eles ganharam a vitória parabéns brooklyn para quem achou que vocês iam estar lá embaixo não fazer história nenhuma estão chegando toronto raptors e gold state waters isso aí eu tô falando ah um ponto importante eu falo de alguns jogos aqui porque a galera pede lá no twitter porque gabriela neves manda olha fala que vocês querem que saia no próximo rodado e as pessoas dão sugestões então geralmente eu pego dessas sugestões lógico a gente não deixa nenhum jogo épico de fora mas a gente coloca também um pouquinho que o pessoal quer saber beleza porque que achou a zero de verdade não mas jogo épico a gente tem que falar não dá para não falar dessa bola do eric gordon não dá para não falar do bank griffin que eu vou falar daqui a pouco toronto e golden state esse você breve toronto jogou bem mas no finalzinho você tem um cara chamado kevin duran e stefan kerry eles pegaram sabe carol sabe quando eu vou fazer aqui sabe quando você tá aqui ó está jogando mario ao mario aqui aí o mario fez assim e aí que sai estrelinha entre celinho ó você viu entrou aqui a estrela foi isso que aconteceu nos minutos finais com o kevin duran e stefan kerry era bola de três para tudo quanto era lado e ainda teve toco do clay thompson 117 a 112 para o golden state também golden state está com três vitórias e duas derrotas finalmente é golden state começou a ter uma campanha positiva porque até o momento é complicado e raptors 2 barra 2 eu achava que o raptors ia ter uma campainha também melhor nesse início mas vamos aguardar vamos beber washington wizards e lakers washington wizards estava invicto era um dos últimos invictos e perdeu para o lakers na prorrogação mas eu não estou aqui para falar de lonzo ball que terminou o jogo com seis pontos 18% de eficiência nos seus arremessos 8 rebotes e 10 assistentes porque eu acho que o kuzma está fazendo muito mais importante não estou brincando o zobol tem sua parcela de importância mas está tomando toco pra cacete em sabe o que é o problema do zobol gabriela sabe o que é o problema do zobol que eu assisto os jogos do lakers eu acho ele um bom atleta mas eu acho ele sem vontade ele é muito tipo assim eu estou aqui assim vou tentar essa bandeja aqui se vier tomar toco beleza ele tenta aqui toma toco ele fica assim com aquele cabelo dele aqui que eu nunca entendi aquele cabelo que parece um brócolis john wall que homem john wall está destruindo no wizards se o wizards fizesse uma uma ou duas contratações importantes para o elenco não estou falando de all-star deixasse o elenco um pouquinho mais estruturado o wizards tinha grande chance de brigar lá numa final de conferência se eles não brigarem porque olha o que john wall está fazendo lá em washington não é brincadeira tiveram a primeira derrota para o lakers só é na prorrogação 102 para o lakers 99 para o los angeles reino ingran marcou 19 pontos ele pegou dois rebotes detalhe para a kuzma que eu ando assistindo muito este menino viu estou olhando mais para ele do que para o zobol lakers duas vitórias e duas derrotas wizards três vitórias e esta foi a sua primeira derrota para fechar clippers e portland trail blazers ó aqui ó pah dpc é outro cara muito feliz eu vou dizer comecem a torcer para o time dos youtubers sabe porquê A defesa foi extraordinária este ano. Ele pode ser em uma 5-games liga, 5-games liga, ele é a mesma pessoa. C.J. Ele só quer relaxar como qualquer outro dia, e no seu bairro, ele só quer ir lá e assistir vídeos. Beste do Tars para o Lakers. É isso aí. Clippers jogando fora de casa, conseguiu se impor o jogo inteiro, estava liderando até o final do primeiro tempo. Porto, reacuiu, pior diferença, chegou a liderar a partida. C.J. ainda fez uma sexta aos 43 segundos. Lakers para o post, plays inside out. C.J., 3-point lead. Damien, drops, Mo showing double. Lakers spins back to the inline, this time going lefty, volleys and to left. Blazers, a chance to take the lead. Nurkic, spinning on Jordan, leads to the cup. They're playing for 5 fouls. Nurkic pauses at the ball, trying to keep Lakers at bay, checks the clock, he drives in, he laid it home. Dame sees Jordan in the paint, gets to Aminu, into the lane. Up top, the lap, intended for a heartless hit by Aminu. Drops into the lap, and C.J. Out to the Clippers. He's watched by C.J. Beverly makes a move again at the top. Swings it over to Blake, with 2. Blake with 1 for the 3 of the win. B.J. The Clippers with 16 points. The D.J. A high-pitched positiveness. O Coltman liderou, junto com Damian Lillard, o Portland, mas não deu. O Portland está com 3 vitórias e 2 derrotas. O Clippers invicto. 4 vitórias e nenhuma derrota, junto com o San Antonio Spurs. de Greg Popovich, que eu quero só fazer um parênteses aqui. Palmas para Greg Popovich! Sabe por quê, Carol? O Greg Popovich, além dele ser um técnico foda, ele se preocupa com a porra toda que acontece no mundo. Ele faz parte do Projeto Inocência. Você sabe o que é o Projeto Inocência, Carol? São as pessoas que são presas injustamente e não conseguem provar. Então pega 25, 35 anos de cadeia e não consegue sair de lá porque não tem como provar que não tiver nada a ver com o caso. O que esse projeto faz? Eles pagam exames de DNA para comprovar que aquela pessoa ali foi presa injustamente. Então o Greg Popovich se preocupa também com essas causas, causas sociais, causas políticas e ele ainda deu uma lição de moral que ele falou assim, se você é rico, se você pode ajudar as pessoas e você não ajuda, você é um tremendo, dê um saco de vacilo. Ele falou exatamente com essa palavra, saco de vacilo. Vacilos bag. Quero só contar uma curiosidade que há 536 dias a NBA não demitia um técnico. O último técnico que foi demitido foi em maio de 2016. Ou seja, uma coisa comum que acontece aqui no Brasil, não só no basquete, mas como na maioria dos esportes, qualquer coisinha, a culpa é do técnico. A culpa não é do elenco. Lá eles constroem uma história com o técnico. O técnico não entra e tem que fazer o time mudar em 3 meses. Ele tem que chegar e construir a ideologia dele, o projeto. Diria nosso famoso amigo, o projeto. Pô, fechou. Esse foi o rodado da NBA. Acabou, Carol? Ficou feliz? Se você ainda não deixou seu like, deixa seu like, curta, compartilha, comenta. Segue a gente nas redes sociais, segue o nosso Twitter. Porque você fala, ah, eu conheço muita gente que vem aqui nos comentários e fala assim, conheço, conheço vocês pessoalmente. Porque cada um que deixa um comentário, eu vou dar aquela stalkeada, puxo todos os dados, puxo e-mail, puxo tudo. Então se você acha que você vem aqui e xinga a gente, não é gratuito. Eu vou atrás de você. Não, tô brincando. Se você deixa seus comentários aqui embaixo e fala, nossa, por que vocês não falam do Pelicans? Por que vocês não falam do Denver? Por que você não foi lá no nosso Twitter e mandou a sua sugestão? Quero que vá sobre esse jogo, quero que vá sobre esse jogo. Então vai lá, não vacila. Vai lá no Instagram também. Vai no Twitter. Segue nós em todas as redes sociais. É isso aí. Até o próximo rodada. Valeu. Tchau. Tchau.